Salve meus lindos, tudo bem com vocês? Então rapaziada, hoje eu vim trazer pra vocês as melhores 10 old plays da história do competitivo de League of Legends, beleza? Vou deixar o link pra vocês aí do vídeo que eu tô tirando essas jogadinhas, fechou? E rapaziada, quero chegar pra dar o último aviso de ouro, mano. Ó, se liga só, novas vagas no meu curso, beleza? Preçozinho super promocional, cara. Tá saindo a 60 reais, ele é válido até dia 1º de julho e vou te falar tudo que tu ganha. Olha só, se liga só, 20 vídeo-alvas explicativas, acessam o Discord exclusivo da Travessando. Chigão, já tá bom? Não, não tá bom ainda. Fora tudo isso, ainda vão ter aulões ao vivo, cara, até o fim do curso, 3 aulões ao vivo por mês, o negócio tá muito bom. Então mano, primeiro link na descrição, dá uma olhadinha aí que vale a pena. Fora isso, cara, quiser ver o Chigão jogando de perto? Tô jogando com os viewers numa saga do Ferro ao Diamante em 7 dias, olha que surreal, do Ferro ao Diamante em 7 dias. Twitch.tv barra Chigão, cola lá pra você acompanhar um pouquinho o meu trabalho todo dia. De manhã e de noite tem livezinha, cara, tem todos os dias, é que o homem não para nunca, vocês sabem disso. E tamo voltando aqui também pro YouTube, hein? Bora lá, bora lá então. Vamos de dó, que hoje eu tô animado. HK vs Super Saiyajin. Nossa, essa é a época de ouro do Mata. Só tirar o que o alerta. Essa aí era a época de ouro do Mata, hein? Ui, rolo. Ó, o Mata tinha 78% de um enrate de Thresh. O cara era um monstro, o cara era um monstro. Vamos ver o Rush aqui. Jensen. Cara, ui. São os melhores outplays, né, rapaziada? Não necessariamente as melhores jogadas. Eu acabei falando errado, né? Desculpa. Cara, deve ser uma emoção danada na raiz, né, velho? Olha isso. Ele deu ali, ó. Nossa Senhora. Mamma Mia. Caraca, mano, ele flechou o... O Ike do Alistar, né? O Ike do Alistar, né? O Crown gets the 1v3 first play. Nossa Senhora, meu amigo. O nosso número 7 spot features Team Liquid's Phoenix on his ear, making headlines with his big play in the NA LCS Summer Split 2015. He's completely surrounded by four members of CLG, but he stays calm and thinks quick on his feet. What a burn. And they want Phoenix in this turret. Oh, boy. Eita, como que ele vai ser vivo disso? Não vai. Oh, my God! 2! 3! 3! A quadra kill! A quadra kill! A família foi! Mere! Ele tava 2-0. Ele não tava tão forte não, tá, gente? 4 membros de CLG. Yeah, they're a little low, but that's a 1v4 quadra kill from Phoenix. That... That is deafening for a team. I'd have to expect that. Uzziahé is no stranger to the world stage, and during season four, he took the 80-carry role to the next level com o seu bolso, mas perfeito de calculado. Tá falando ali que o Uzi foi o melhor do mundo por quatro anos seguidos. Foco o Uzi ali, ó. Uzi é a Tristaninha. Uzi é a Tristaninha. Olha como que o Loza era bonitinho, hein? Ui! Ui! Uzi, agora é o tempo só, jogando em sua favor. Um mais... Esse vídeo não seria completo sem alguns Faker. Sobre no número cinco, temos Faker jogando a Ari na Copa de S3. Olha o Faker ali de área. Fica mais difícil, os jogadores jogaram pela linha, e isso permitiu os jogadores mais indivíduos talentosos a tomar controle da jogo. Nesta semifinal, a Copa de Worlds Faker está caindo em gold e um come back parece impossível, mas Faker, de alguma forma, encontra uma abertura. Faker não estará capaz de escapar, ali está o Unite, Stranglothor vai cair, Nagin's all into the air! Ray vai cair! Cara, repara! Repara o quanto de ataque básico o Faker deu, está vendo? Cara, ele esperou o Charm no momento certinho. Acabou errando! Ui! Olha o fake como era a cara que é, cara! Faker times that re-engage just at the beginning of the fight. Let's look at this again. He times the re-engage perfectly with the Aatrox revive and then Shen Shield on top of Aatrox. Faker went right through that fight, all the way to the back, and takes the attack base from the very beginning, taking so much damage and then he's able to land a combo. And then he's able to land a combo. And that's right here, it's up to the very coordinated play impact with the taunts at the great, the perfect time. Right after the stun goes down, he gets it on the Faker and Faker heals up the minion. He sees that he has the passive up, he gets the full order of the perception which does the most damage and will heal him for the most. Then, times the charm on the expiry, the last hit with spaces out of the game. At our number 4 spot, we have Uzi Eye on Bane, yet again showing off his insane mechanical skill during the LPL in 2014. Bane again coming into the mid lane, the tie gets blown apart. Korn, he's gonna tick down from the ignite, he can take it out, but look at Uzi Eye, he just goes hard in there, kills off kiddies. He's going in for kid, he flashes off, he's still alive, but he's gonna go down there. No, he stuns, he stuns Doe against the wall, and now it's insect coming in from behind the wall. Doe is in trouble, insect's gonna dive him out there, and we're ready for diving this. Insect might dive. Insects might do it all the way. Penta. Wait, is that a penta kill? Holy pentas! What on earth? Insects come in for the follow up, and Uzi Eye. Dashing into third place, we have EDG Pawn playing lowball, and he knows he's got some moves when the spectator camera can't even keep up. The beginning of this play is definitely hard to follow, but don't worry, I'll show it a second time in slow-mo. Throughout his entire career, Pawn has both insanely high and low points, and I think this play is a great snapshot of him during one of those peak moments. He's dead. Pawn now trying to dance around this fight. There's a black ball breaker, but doesn't do it! Beautiful plays! He's dancing around, does land the chain here as well. Blade Surge, not gonna be available as another distortion gets him over the wall. Pawn doesn't actually opt to go back towards that distortion. Now is going to have that mimic available, does distort, rebuild PYL, and saves his own life as the ball breaker comes through! Oh my goodness, Pawn is ridiculous on this champion, and he's gonna be safe. That was disgusting. That was absolutely disgusting. Amazing play coming through from Pawn, two times in one game, and this time... This next play needs no introduction, and I'll let it play out first before explaining the context of this iconic moment in League. Baker, maybe a trouble your death mark, tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the class, look at those! Baker! What was that?! Baker with a huge play! Hey the QSS, I'm going to the death mark the X or the X! I'm going to watch that tool, I can't go back and see what was the story of this X1... I don't know if it was the best fight in the final match, but I know that this game was 2x2. Every time a 2x2 game was 2x2, then Ryu, he said, number one, the best players in the match, and both players in the match, the game was not necessary for SKT to win the final match. It really just meant Spakery as the definite number one as he was always one step ahead of Ryu. E finalmente, para o número 1, nós tivemos o Xpeke que tirou o maior backdoor da história da Liga Esportes no IEM Katowice em 2013. Essa play é tão famosa, o nome do Xpeke é basicamente synonymous com qualquer backdoor play, apesar de acontecer quase 4 anos atrás. Eu não quero falar muito durante o build-up para esse momento épico, mas só para contexto, estamos 55 minutos no jogo e o gold está morto. Se você olhar na mini-map, você vai ver que o Xpeke tem super minions na botlane, soon to hit Fnatic's base. Então, quando o Xpeke ganha essa batalha louca, toda a esperança é perdida, quando eles subem o mid. Under toda essa pressão, o Xpeke vai tentar eliminar o jogo e o Weaver teleporta para voltar ao cooldown, para que ele possa teleporte para ganhar o jogo. Agora, eles acabaram de perder a batalha e estão escravando para escapar com as suas vidas, então vamos ver com cuidado, como o Xpeke desce no jungle, quando o Xpeke vai para terminar o jogo. Para terminar o jogo, o Xpeke ganhou o Soaz, isso significa que vai ter um Spawn Timer de 70 segundos, tem super minions, um grande caminho para eles ir para o Nexus, agora. Agora, o Fnatic tem que voltar a lidar com o Xpeke, então é difícil enxergar alguma coisa, né, galera. Uma operação horrível. E eles vão apenas pôr direto para esses super minions na base, você pode ver que ele está chegando lá, o Peke está desesperado, e o Xpeke... Era óbvio, era óbvio que ia ser dele. Era óbvio. Era óbvio, era óbvio, era óbvio. Rapaziada, então tá aí para os senhores, cara, os 10 maiores old plays da história, beleza? Espero de coração que vocês tenham curtido. Venho convidá-los novamente, mano. Não esqueçam de me seguir lá na Twitch, TwitchTV barra Chico, aproveita, faz a boa lá, beleza? Vem jogar comigo. Fora tudo isso, meus príncipes, não esquece de sentar o dedo no like, não esquece de se inscrever aqui no canal. Dá uma olhadinha no meu curso aí, cara, escamação curso, beleza? Eu vou deixar aqui em cima, ó, em cima da minha cabeça, um dos vídeos do meu curso. Porque se você gosta, se você gostar, você vem conversar comigo, fechou? É isso aí, meus príncipes, muito obrigado pela presença de vocês, de coração, espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo em seus corações e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão. Tchau, tchau.